Oi meninas, oi meninos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir essa videoaula. Estamos aqui então mais uma semana com as aulas online, sem poder nos encontrar ainda. E hoje nós vamos dar continuidade e acredito que o encerramento a respeito das correspondências. Portanto, fiquem atentos e atentas, porque hoje eu vou dar umas dicas para vocês e vou encerrar a questão da correspondência, que aquilo que você escreve ou você faz para o outro em função da sua profissão. E como há duas aulas passadas, eu comecei a mostrar para vocês aqui, de uma maneira bem ainda informal, alguns formulários que vocês usam, ou vão usar, né, no momento em que vocês estiverem atuando como técnicos, eu hoje vou trazer também para vocês dois formulários que são os mais comuns, os mais utilizados na profissão de vocês, na profissão da área da enfermagem, seja o técnico, seja o auxiliar ou seja o próprio enfermeiro, tá? E ainda, durante a aula, eu vou passar as atividades que vocês vão fazer relacionadas a essas aulas que nós vimos, porque enquanto eu estava trabalhando as aulas de correspondências, vocês viram que eu não passei nenhuma atividade. Então, hoje, nós teremos, sim, uma atividade que vocês devem fazer valendo uma pontuação bem bacana, tá? Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção. Galerinha, continuem anotando as coisas que vocês leiam, vocês veem nos vídeos que a gente faz. Não simplesmente assistam para cumprir, de repente, uma atividade, mas realmente tentem aprender aquilo que a gente traz para vocês, porque embora a gente ainda não tenha a prática da sala de aula, vocês anotando, pesquisando, vão conseguir algum tipo de aprendizagem, sim. Tem gente que é um pouco mais auditivo, tem gente que é um pouco mais visual. Então, assim, cada um tem que buscar o jeito que é melhor para você aprender. Eu sei que todos nós queríamos, era a sala de aula. A gente queria o contato com o professor, aluno. Eu queria estar passando as atividades para vocês e vendo vocês fazerem as atividades. E orientando para vocês fazerem as atividades, mas no momento não é possível. Então, façam as videoaulas, assistam as videoaulas com muita atenção, com muito carinho, com desejo e disposição de aprender. Porque aí, no momento em que eu estiver junto com vocês, nós vamos, então, tentar fazer com que tudo isso que nós vimos, a gente coloque mais em prática. Porque eu sei que, às vezes, a maioria de vocês não gosta ou não tem facilidade com a apreensão da teoria e aprender aquilo que é mais teórico. Tem gente que não tem problema. Quando a gente adquire um nível de abstração da mente ou um nível de compreensão das coisas ou um desejo grande de aprender, a gente consegue aprender apenas ouvindo ou apenas lendo. Então, a interação, ela é importante, ela é muito importante. Mas, enquanto a gente mantém ela, vamos lá aproveitar as nossas videoaulas, tá bom? E aí, hoje, gente, como eu disse para vocês, eu vou trazer dois tipos de formulários em que vocês utilizam a língua portuguesa, obviamente, porque é a língua que a gente tem como língua matriar, ou seja, a língua da nossa terra. Então, a gente estuda o português para que a gente aprimore aquilo que a gente sabe e para que a gente saiba utilizar isso melhor na hora do exercício da profissão. Então, eu vou trazer essas duas fichas, esses dois formulários, que são a ficha anamnese e o formulário ou o portuário de observação e anotação de enfermagem. Então, uma é a ficha anamnese e o outro é o formulário de anotação e observação de enfermagem. Gente, esses dois documentos, eles são importantíssimos na profissão de vocês, porque é ali que você produz o contato direto com o paciente. É ali que você registra o contato direto com o paciente. Na ficha anamnese, esse registro é do primeiro contato, é do contato inicial com o paciente, especialmente quando ele ainda não está hospitalizado, por exemplo. Às vezes pode acontecer de você ter que fazer essa ficha, ou a pessoa responsável fazer essa ficha durante a internação, sim. Em alguns casos, especialmente quando a internação é de emergência, quando a internação é numa situação de atendimento, por exemplo, de SAMU. Então, você vai preencher isso à medida do possível. Mas, via de regra, ou seja, a regra geral, é que vocês vão preencher a ficha anamnese no primeiro contato, no contato inicial com o paciente. Já o formulário de observação e anotação, esse acontece já numa fase posterior. Já é quando o paciente está, por exemplo, em tratamento ou em internação. Então, você vai preencher esses dois formulários em momentos distintos, em momentos diferentes. Eles também se completam, porque eles representam, então, a vida da saúde desse profissional, desse paciente, registrada desde o primeiro contato até a saída do tratamento. E aí, galera, quando a gente fala nesses dois formulários, a gente não trata apenas de pessoas que estão doentes, que procuram vocês porque elas estão doentes. Como assim, professora? É, gente. Vocês, basicamente, vão trabalhar com pessoas que estão com algum problema de saúde. Basicamente. Mas não é 100% das vezes. Por exemplo, uma pessoa que procura uma clínica de estética. Uma pessoa que procura um profissional ligado à cirurgia plástica. Ela não tem, a princípio, um problema de saúde. Especialmente quando se procura uma questão estética. Ah, professora, pode ter problemas psicológicos. Mas aí é uma questão que não vem ao caso agora. Porque isso aí é uma outra questão. Que a pessoa está satisfeita consigo mesma e blá. Esse blá quer dizer assim, etc. Viu, gente? Então, quando essa pessoa procura uma clínica de estética, por exemplo, muitas clínicas, por exemplo, a Vox Dei aqui, Itaúna, tem enfermeiros trabalhando lá. As clínicas de estética que fazem, por exemplo, massagens, tem enfermeiros que trabalham lá. Às vezes até os enfermeiros mesmo, são os responsáveis pelos procedimentos. Tudo isso, gente, dentro daquilo que a lei permite que o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro façam. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, dentre as inúmeras possibilidades de trabalho que vocês têm, vocês, às vezes, vão encontrar pacientes que são, antes de tudo, clientes, no caso de uma clínica de estética, por exemplo, que estão indo ali porque não têm um problema de saúde, mas têm uma insatisfação física que eles querem resolver. E vamos pegar, por exemplo, mais simples deles, que de repente é uma massagem ou é uma aplicação de laser que pode ser feita também, que pode, um treinamento certinho, por um especialista da área da saúde que não seja o médico. Então, o que que acontece? Essas pessoas não estão doentes, só que quando elas passam por esse tipo de treinamento, pode acontecer algum problema. E aí sim, ela vai ter um problema de saúde que precisa ser resolvido. Então, o que que acontece? A ficha anamnese, que é a ficha do primeiro contato, por exemplo, ela é utilizada nas situações de contato inicial, como eu disse, e ela pode ser utilizada em diversos locais e ambientes que recebem pessoas que precisam de algum tipo de treinamento. Então, uma clínica de estética, como eu dei pra vocês o exemplo, ela pode fazer uma ficha anamnese. O posto de saúde, ele sempre faz a ficha anamnese. O hospital, no atendimento de triagem do pronto-socorro ou no atendimento de cirurgias, faz a ficha anamnese. O médico, quando ele vai receber o paciente dele a primeira vez, ele faz a ficha anamnese. Então, essa ficha é que traz as informações básicas, iniciais, do paciente ou do cliente, pra que você, então, tenha o registro da saúde, da vida pessoal dessa pessoa. Pra, então, haver a possibilidade de início ou de continuidade de um tratamento. Eu estou falando aqui muito em ficha anamnese, né, e vocês já, talvez eu tenha ouvido falar, eu não sei se a essa altura do curso de vocês, vocês já trataram disso? Se a gente tivesse, normalmente, no curso, normalmente, eu acredito que sim, mas com as vídeo-aulas, eu não sei se trataram. Mas, vamos ver como que escreve essa ficha anamnese. Normalmente, as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer só ficha. Não falam a continuidade da anamnese, mas o nome correto, o nome técnico, é isso, ficha anamnese. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, né, e compreenderem o que a gente diz. Então, os dois tipos de formulários são a ficha anamnese, olha aqui embaixo, o número 1, e a ficha de observação e anotação de enfermagem. Então, a anamnese escreve daquele jeito ali, anamnese. E o outro, ele é o formulário de observação e anotação. Então, você observa e você anota aquilo que foi observado. E nesse formulário, gente, além de observar e anotar, você também faz as anotações daquilo que foi praticado, daquilo que foi executado no tratamento daquele paciente. Esses dois formulários, gente, são muito, muito importantes. Então, prestem bastante atenção no que a gente vai ver com relação a eles. Vou descer aqui o vídeo um pouquinho. Ok. Então, a ficha anamnese é uma entrevista preliminar, tá? Então, você vai perguntando para a pessoa. Em alguns casos, os profissionais acabam entregando essa ficha para que a pessoa preencha. Por exemplo, em uma clínica de estética, normalmente, às vezes, não pergunta. Ela vai preenchendo. Numa clínica de fisioterapia, num atendimento farmacêutico, num atendimento do TSF, Unidade Básica de Saúde, aí as pessoas vão preenchendo. Alguns de vocês já devem ter recebido em casa os profissionais da área da saúde com aquela projetinha e o formulário preenchendo. Qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Quem que é o seu pai? Quem que é a sua mãe? Quando é que você nasceu? Tem algum problema de saúde? Toma algum remédio? Faz alguma medicação? Fez cirurgia no último ano? Isso é uma ficha anamnese. Então, ela faz a entrevista com você para ver como você está, quem você é, quais são as suas condições de saúde, quais são as suas condições familiares, quais são os tratamentos que você tem. Então, o profissional da área da saúde, especialmente aquele que trabalha com a saúde da família, que são aqueles que vão, que estão nos postos de saúde, que vão de casa em casa, fazendo essas entrevistas, ou quando eles já fazem uma vez, de tempos em tempos, eles retornam para poder confirmar como está. Se tem uma pessoa que tem um problema de saúde em casa, eles retornam de tempos em tempos para poder ver como essa pessoa está, para ferir a pressão da pessoa. Então, é um cuidado bem bacana que a saúde da família tem. Então, é uma entrevista realizada pelo profissional da saúde, que pode ser, olha aqui os lugares que eu coloquei como exemplo para vocês. Uma clínica hospitalar, tipo a Vox Day, que tem aqui na Itaúna, que ela faz algum tipo de, alguns tipos de pequenas cirurgias, ou de pequenas cirurgias. A policlínica, o centro, o centro de atendimento do doutor Ovidio, que não é um hospital, gente, as pessoas chamam aquilo lá de hospital doutor Ovidio, mas não é, é um centro de especialidades médicas e odontológicas. Então, SEMO, Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas, tá? Doutor Ovidio Nogueira Machado, tá? É o nome do que, normalmente, as pessoas chamam de hospital doutor Ovidio, mas lá é uma clínica. Lá realizam-se também pequenas cirurgias, tá? É uma clínica geral. Lá se faz a ficha da amnésia também, quando chega uma pessoa. Clínicas de estéticas num hospital, em laboratórios, às vezes a pessoa vai fazer algum tipo de exame específico, um tipo de exame que é um pouco mais complicado, o laboratório faz a sua ficha também. Em farmácias, para atendimento farmacêutico, não são todas, viu, gente? Não são todas, mas algumas farmácias fazem esse atendimento, essa ficha. Ou qualquer outro estabelecimento relacionado à área da saúde. Um procedimento, por exemplo, estético, que não é uma clínica estética exatamente, mas é uma clínica especializada, por exemplo, que está muito na moda agora, a pigmentação de sobrancelhas. Seja ela descombreada, seja aquela de ristos, né, que são as sobrancelhas desenhadas. Então, o profissional, ele acaba fazendo essa ficha, vendo as características e o histórico do paciente, do seu cliente, paciente, para ver quais são as possibilidades de reações que podem acontecer. professora, mas até numa clínica de sobrancelha, que faz pigmentação de sobrancelha, sim, tem pessoas que têm alergias extremas com produtos químicos ou com tintura ou com pigmentos. Então, é preciso que todo profissional que trabalhe com a área da estética e da saúde precise ter esse cuidado. Por isso é que essas clínicas estão subordinadas à vigilância sanitária, porque elas podem trazer riscos à saúde de quem frequenta aquele lugar. Então, a intenção dessa anamnese é um ponto inicial do tratamento ou do atendimento desejado pelo paciente ou pelo cliente. Então, a ficha anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista, ela tem algumas técnicas para serem observadas e tem a maneira de ser feita. Essa técnica, gente, essa maneira, existe um padrão, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as principais características que tem que ter nela, mas ela vai variar, as perguntas vão variar em razão do que é o tratamento. Então, vamos pensar sempre vocês na área da saúde, seja numa clínica de estética, seja no hospital, seja no posto de saúde, seja em um ambiente hospitalar mesmo de pós-socorro, então vamos pensar sempre nesse sentido. Então, sabendo disso, vamos ver as partes que compõem a ficha anamnese. Então, são seis partes básicas, pode variar essas partes normalmente para mais, mas são seis partes básicas. Então, a primeira é a identificação do paciente, então são identificações básicas. Depois, é a queixa principal que o paciente tem. Então, se ele chega lá, por exemplo, estou com dor nas costas, então essa é a queixa principal, dor nas costas. O histórico dessa doença, o que é histórico, gente? É evolução cronológica, é história daquela doença, é a hora que pergunta para a pessoa assim, como começou? Desde quando você está sentindo? Desde o início era assim? Aumentou ou diminuiu a intensidade? onde é que começou essa dor? E onde que ela está agora? Então, você vai ver a história daquilo que ela está perguntando. A história patológica pregressa, então, já aconteceu isso alguma vez com você? Quando isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu? Há quanto tempo? Então, a história patológica pregressa, inclusive podendo perguntar, não só relacionada àquela queixa a principal, mas sim a toda a história patológica da pessoa antes. A história fisiológica, então relacionada aqui ao fisiológico, ao corpo da pessoa, aquilo que ela sente. A história familiar, então quando pergunta, tem alguém que tem uma doença na família? Tem alguém que teve isso? Tem alguém que tem aquilo? Tem alguém com pressão alta? Então, a história familiar, porque já ajuda na compreensão dos aspectos físicos de saúde dessa pessoa e a história social dessa pessoa. Onde que ela mora? O que que ela faz? Qual a profissão que ela exerce? Porque às vezes isso tudo vai interferir no tratamento ou na doença que a pessoa apresenta. Agora nós vamos explicar cada uma daquelas partes que nós vimos. Então, a identificação do paciente, que você vai identificar quem é aquela pessoa. Então, nome, idade, data de nascimento, a filiação, pelo menos o nome da mãe. A filiação com o nome do pai não é obrigatório, o nome da mãe é o que sempre se pede, mas se a pessoa, por exemplo, estiver mãe desconhecida, existem casos, então, não constranjam as pessoas. Às vezes, o familiar até vem com a questão mãe desconhecida. O estado civil da pessoa, o casal desconhecido, a raça, que a raça, a pessoa coloca a raça que ela achar que é, entendeu? Você não vai interferir na questão da raça, se a pessoa for negra e disser que é branca, se a pessoa for branca e disser que é índio, não tem problema, ela vai colocar o que ela quiser. O sexo, que é o gênero, né? Feminino ou masculino. Em alguns casos, já vem alguns formulários, tá? A orientação sexual da pessoa, tá? Em outros casos, vem a questão do gênero também. Em vez de perguntar o sexo, pergunta o gênero e a pessoa coloca o gênero que ela quiser. A religião dessa pessoa, gente, por que a religião é perguntada, tá? Porque em alguns tipos de procedimentos a religião interfere. As pessoas, por exemplo, que são de religiões que não permitem transcrição de sangue, que não permitem grandes invasões do corpo, vai precisar ter essa informação para poder tomar as decisões. a profissão, naturalidade, onde que a pessoa nasceu, tá? A procedência, isso não é muito comum não, gente, porque às vezes a pessoa, a questão da procedência, por exemplo, é perguntar, dependendo da situação, se ela já esteve num ambiente insalubre, por exemplo, se ela já viajou para a Amazônia, se ela esteve na Amazônia, mas isso aqui não é sempre que acontece não, engereça e telefone. Então, basicamente é isso. um outro conceito aqui, gente, pode não estar na ficha Anamnese que vocês vão trabalhar. Algumas fichas perguntam, nome, idade, conhecimento, filiação, estado civil, profissão, naturalidade, interesse telefônico. Só, é o mais comum, tá? Dependendo do lugar que você esteja, é que vão ter outras informações necessárias para identificar aquela pessoa. Se a pessoa, por exemplo, é estrangeira, vai ter a naturalidade lá onde que ela nasceu, qual cidade ela nasceu, e a procedência, se é haitiano, se é venezuelano, né? Se é de outro país, você tem alguns aqui, porque são os que a gente teve mais pessoas entrando no país, né? Com os problemas que o Haiti passou, problemas que a Venezuela passa. Então, a gente quer ver muito para o Brasil. E pode parecer que não, mas Itaúna tem muitos haitianos e muitos venezuelanos que vieram para cá, né? Mais haitianos que venezuelanos, isso é uma questão assim que eu não tenho estatisticamente, gente, mas, por exemplo, de venezuelanos a gente sabe de alguns e de haitianos a gente sabe de muitos. A queixa principal que nós vimos lá, que é a descrição sucinta do problema que o levou a procurar aquele estabelecimento, aquele atendimento, a história da doença atual, então você começa a perguntar qual a história, então nós temos aqui, olha, relato do adoecimento, então da doença que ele tem, da queixa que ele levantou, quando é que ela começou, quais são os principais sinais, sintomas, quanto tempo que ela tem, se ela mudou, que vai e volta, qual a duração dessa dor, a forma de evolução, se ela começou brando e foi evoluindo, se ela vem da mesma forma desde o início, o que aquilo afeta na pessoa, os tratamentos, se ela já fez algum, quais tratamentos que ela já fez, já tomou algum remédio, a pessoa pergunta, se já foi internada ou não por causa disso, ou por causa da queixa que ela trouxe, informações que a pessoa achar relevantes, vocês com técnicos em enfermagem, vocês preenchem aquilo que já está estabelecido, normalmente não é vocês que criam essas fichas, normalmente é um enfermeiro, ou é um médico, ou é a instituição onde vocês atuam, então vocês vão preenchendo aquilo que está sendo questionado. A história familiar, as doenças pregressas da família, pregressas, gente, quer dizer o que? Que vieram ao longo do tempo, passadas até agora, o espaço de saúde dos pais, se eles são falecidos, de que eles morreram, em qual idade eles faleceram, a principal ocupação dos pais, quantos filhos na prole, essa prole é engraçada, mas quantos filhos a pessoa tem, a família teve, a forma de relacionamento familiar, porque às vezes isso interfere, bastante, especialmente quando é criança, porque tem um filho de relação a isso, e quando a avaliação é psiquiátrica, então registra-se os acontecimentos de doenças mentais na família. A história pessoal da pessoa, então vão fazer perguntas, já foi mãe, já teve filho, quer ter filhos, vai perguntando aquilo que tem a ver com a consulta ou com o lugar em que a pessoa está sendo entrevistada, por exemplo, se for um PSF, essa pergunta é bem abrangente, se for uma clínica de estética, já não é tão abrangente, tá? Então, informações sobre gestação, doenças intercorrentes da mãe durante a gestação, doenças fetais, partos, postos de nascimento, evolução psicomotora, com a informação sobre a idade que falou, andou, e aí são perguntas, como eu disse a vocês, aqui nós tratamos todas as possíveis, tá? Que poderiam estar numa ficha anamnese, mas podem ser perguntas muito mais simples, relacionadas exatamente aquilo que a pessoa busca, tá? Então, como eu disse pra vocês, aqui nós estamos com uma, um modelo que é bem maior. a história médica pregressa, então a história médica da pessoa desde sempre, tá? E aí ele pergunta se você teve alguma doença, se você teve algum tratamento cirúrgico, passou por alguma cirurgia, quais medicamentos que você toma ou que você tem alergia, então é uma pergunta bastante constante nessas anamneses. A revisão por sistemas, gente, ela acontece em situações muito específicas, muito. Então, quem vai fazer isso não são vocês técnicos da enfermagem, normalmente quem vai fazer isso são os médicos, não são as pessoas coordenadoras ou o próprio enfermeiro. Então, são sistemas que vão ser analisados pra fazer diagnósticos. Então, se a ficha anamnese vai ser feita pra diagnosticar alguma coisa, então não é você que diagnostica, tá? Já vai ter uma pessoa específica pra isso. Então, outros órgãos que podem ser afetados e que sinalizam casos de maior gravidade e complexidade. Então, isso aí não vai caber a vocês, tá? Na ficha anamnese, isso normalmente vai estar lá no espaço e quem vai fazer essa observação são outras pessoas. E pergunta-se quais as medicações que o paciente está usando, qual a quantidade que ele toma, por quê? Porque quando alguém for fazer a análise dessa ficha e for prescrever a competicação, ele precisa ver a interação medicamentosa. O que é interação medicamentosa? Quais remédios podem ser tomados juntos pra que não haja interferência no tratamento ou na evolução de um ou de outro tratamento e razão do medicamento pra um não comprometer o outro. Então, as fichas fichas anamneses, gente, elas podem ser psicológicas, nutricionais, que eu boto no Szinho ali, corporais, faciais, médicas, terapêuticas, da enfermagem, dentre outras. Então, tem várias possibilidades. Então, tem uma aqui, por exemplo, que é muito da minha área. A minha área também faz fichas anamneses, que é a área do professor, a área do pedagogo, a área do profissional ligado à educação. Então, quando chega um aluno, especialmente algum que tem alguma dificuldade, a gente pergunta várias questões pra família. Pra gente aprender a conviver ou a tratar aquele aluno, especialmente as crianças. Tá? Então, isso acontece muito. Vocês podem estar pensando assim, ah, eu já passei muitas vezes por isso, as perguntas que as pessoas me faziam, então, pra preencher a minha ficha, eram pra isso? Sim, eram pra isso, pra fazer a sua ficha, a anamnesia, a sua ficha de entrevista inicial, pra compreender a sua situação, no geral, pra diagnosticar o seu problema e o tratamento para o seu problema. Então, a anamnese da enfermagem serve como um banco de dados do paciente, onde contém o histórico da doença, as recorrências, as doenças hereditárias ou qualquer outro tipo de informação que possa contribuir ao tratamento. Tranquilo com a questão da anamnese, vamos para a ficha ou formulário de observação e anotação de enfermagem. Então, isso é uma questão que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem tem contato todos os dias. E é um documento, gente, que tem que ser levado muito a sério, porque eu penso que deve ser levado a sério exatamente por isso, porque ali é um instrumento em que você vai registrar todos os acontecimentos do seu paciente, no seu lidar com ele. e às vezes essa observação e anotação de enfermagem ela não é feita do paciente, por exemplo, por uma única pessoa, por um único profissional. Aquela hora em que acontecem as trocas de turno são vários profissionais fazendo a anotação e observação de enfermagem e um único paciente. Então, o formulário de anotação e observação de enfermagem ele é do paciente e vão produzir e vão registrar nele todos os profissionais que tiveram contato com ele. Então, é um instrumento de extrema importância para a sistematização, ou seja, para o registro, para a organização da assistência de enfermagem visando garantir a boa comunicação em equipe de saúde e hospitais do paciente. Então, é preciso que a hora que um deixa e o outro pega ele saiba exatamente quais foram os acontecimentos com aquele paciente, quais foram os tratamentos, quais foram as situações pelas quais aquele paciente passou. Então, isso vai servir para o cuidado com o paciente e para o trabalho em equipe. Então, a anotação de enfermagem é um registro de informações relativas ao paciente organizado cronologicamente. Gente, guardem essa palavrinha porque isso é importantíssimo. Cronologicamente quer dizer o quê? Por ordem de acontecimento de data ou de hora. Então, é cronológico. O que aconteceu sete horas da manhã anota-se sete horas da manhã. O que aconteceu oito horas da manhã anota-se oito horas da manhã. O que aconteceu meio-dia anota-se meio-dia. Não deixem para anotar tudo no final porque depois você já não vai saber mais os horários certinhos, não. Então, façam um período de anotação que seja possível vocês observarem essa ordem cronológica. então você precisa para produzir a ordem do acontecimento dos fatos. Lembram lá da nossa descrição e da nossa narração? Olha eles aqui. Então, você descreve e narra. Descreve o que foi feito e narra os acontecimentos. Narra tudo o que aconteceu durante aquele atendimento ou durante os procedimentos voltados para a assistência da enfermagem junto ao paciente. Então, esse formulário permite identificar a evolução do paciente, detectar as alterações, acompanhar a assistência prestada e avaliar os cuidados prescritos. Então, ele é uma evolução que vão se percebendo ao longo dele se surtiu efeito, se deu certo o tratamento, se aquele paciente está melhorando ou não. Então, se não está melhorando, quanto tempo demorou para aquele remédio fazer efeito? Se não está melhorando, né? Quanto tempo demorou para perceber se aquele remédio não estava fazendo efeito? ou se melhorou, qual foi o tempo de melhora necessário? E com este formulário também, com anotação e observação da enfermagem, é possível contar a resposta do paciente ao cuidado prestado. Fundamental para o desenvolvimento da assistência em enfermagem. Porque segura a continuidade da assistência e a finalização do tratamento. Porque esse é o objetivo da enfermagem cuidar e tratar do paciente. Não é isso que a gente faz? A gente não quer isso. Vocês não querem ser profissionais para cuidar das pessoas, para cuidar da saúde delas, para que elas fiquem saudáveis? Na verdade, cuidar das doenças, para que elas tenham saúde, para que as doenças vão embora e as pessoas tenham saúde. Uma anotação de responsabilidade, nós vimos lá sobre a anamnese e agora vamos ver sobre a anotação de enfermagem. Aqui, do mesmo jeito, gente, estão a maneira completa, total. Vai depender do lugar onde você está que você vai preencher aquele formulário contendo essas anotações. Se você for auxiliar um técnico de enfermagem, vai ter um coordenador de enfermagem, um enfermeiro que vai te orientar nesse sentido. Isso no início do seu trabalho, no início da sua carreira. Depois, isso vai ser uma coisa mais simples de ser feita. Então, nós começamos do mesmo jeito, que deve ser pensado sempre na questão cronológica. Devem ser precedidas de data e hora, conter a assinatura e a identificação do profissional com o número do porém, conforme as resoluções do porém, Conselho Federal de Enfermagem, no seu artigo 6º ao final de cada registro. Então, aqui demonstra a questão da identificação, porque esse formulário ele é importante. as pessoas que passarem a fazer esse formulário, elas precisam ter a autorização para isso, elas precisam se identificar. Então, essa resolução ela estabelece exatamente como deve ser essa identificação. E aqui coloca, o uso de carimbo é opcional, mas a identificação do profissional e a assinatura não são opcionais. Isso precisa ter, não é opcional. Então, observação de como o paciente chegou, de onde que ele veio, quem veio com ele, como que ele chegou até ali. Então, se ele veio da residência, se ele veio do pronto-socorro, se ele veio transferido de uma outra situação, ou do próprio hospital, ele saiu de um setor para outro. Então, tem que ter muito esse cuidado, porque se o paciente se perde, ou se você perde a anotação do paciente dentro do local onde você está atuando, demonstra uma falta de cuidado. Quem veio acompanhando, quem está acompanhando essa pessoa e as condições de locomoção. Como essa pessoa chegou, se ela veio por si própria, se ela veio com o auxílio de alguma pessoa sendo carregada, se ela veio numa cadeira de cola, se ela veio numa maca. Observar e anotar as condições gerais do paciente. Nível de consciência, humor e atitude, se ele estava nervoso, se ele estava estressado, se ele estava com raiva, se o paciente gritava. A higiene pessoal, que isso é uma coisa que normalmente não se anota, porque às vezes é uma questão muito delicada. Mas se isso interferir na questão da anotação que deve ser feita, sim, você deve anotar. O estado nutricional, coloração da pele, dispositivos de uso que foram feitos nesse paciente ou que ele chegou com eles e as queixas do paciente. Próximo ponto, anotar as orientações efetuadas ao paciente, aos familiares. Aquilo que a pessoa que está acompanhando ele, no caso você ou o seu coronel de enfermagem, o que que foram as orientações que foram dadas ao acompanhante, a pessoa que está com ele. Então, se ele deve ficar de jejum ou não, se foi informado que seriam feitos os exames, se foi informado que seria feito algum tipo de procedimento, então tudo tem que ser anotado. Aí vem os dados do exame físico feitos, os cuidados que foram realizados, as intercorrências, ou seja, as coisas que não estavam previstas e que aconteceram durante o tratamento com aquele paciente. E aí, aquilo que eu falei com vocês, olha, efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Não deixem para depois, porque a gente se perde, ainda mais vocês que vão trabalhar com plantões ou que vão trabalhar com um sistema de saúde que é muito dinâmico, para não falar corrido, né gente, que é muito dinâmico, então pode acontecer de esquecer. Então anotem imediatamente quando aconteceu o atendimento. O formulário, ele não pode conter as linhas. Entre linhas, o que são entre linhas, gente? É você escreve uma linha, outra linha e no meio puxa um tracinho, por exemplo, e corrige. Igual nós, professores, fazemos quando vamos corrigir uma palavra de vocês. A gente puxa para cima e escreve entre as duas linhas, a linha de cima e a linha de baixo. Então vocês não podem fazer isso num formulário. Não pode, tá? Lembrem lá da ata, de como se faz uma ata, para vocês usarem o mesmo tipo de correção se tiverem algum erro aqui. Então em tempo, corrigindo, onde se lê tal coisa, lê esse tal coisa, onde lê esse isso, lê esse aquilo. Você coloca exatamente a correção, mas não puxe perninhas para poder escrever uma coisa pequenininha entre duas linhas. Não puxe perninhas para escrever no final da linha, virando para baixo a folha. Isso são as entrelinhas que não podem acontecer. Linhas em brancos ou espaços, tá? Então se você assaltou uma linha para escrever outra coisa, você vai anular aquela linha. Não pode haver espaço. Então passe um traço, passe uma caneta para não haver possibilidade de ali ser inserida outra informação. Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. Então não pode haver tipo de dúvida nenhuma com relação àquilo que está sendo escrito no formulário. Porque aquilo é um documento do paciente. Qualquer coisa que acontecer com esse paciente, isso vai ser usado a favor ou contra você. A favor ou contra a instituição de saúde a qual você pertence. A favor ou contra a clínica de estética que você trabalha. Então não pode haver possibilidade de erro. Lembrem-se lá da ata. Não pode haver possibilidade de fraude. Devem ser legíveis. Lembram-se, eu disse que vocês não precisavam ter letras bonitas. Vocês precisam ter letras legíveis. Então é preciso ser legível. Completas. Com todas as informações sem usar siglas que não sejam siglas muito comuns da área. Claras, concisas. Concisas que sejam, que contenham as informações necessárias que não sejam muito prolixas. Lembra do prolixo e do lacônico? Lacônico é o que fala pouco. O prolixo é o que fala muito. O que fala pouco deixa informações a desejar. O que fala muito informa coisas que não precisam ser informadas ou fala coisas que não precisam constar. Então vocês têm que ser concisos, têm que ser práticos, têm que ser objetivos. Pontuais e cronológicas. Pontuais é ponto por ponto. Cada coisa que aconteceu deve ser colocada ali, deve ser pontuada ali. E cronológica na ordem, cronológica na ordem de tempo em que aconteceu. Contem sempre as observações efetuadas, os cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, sejam eles ou de rotina ou algum específico que precisou ser feito. Constar a resposta do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, as intercorrências, os sintomas e os sinais observados. Então se ele está reagindo bem, se ele não está reagindo bem, o que aconteceu com a reação negativa, por exemplo, quais foram os sintomas que ele apresentou ou quais foram as reações que ele apresentou. Devem ser registrados após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação objetiva. Isso é um repeteto, é uma repetição daquilo que foi dito antes que você deve informar tudo na medida em que as coisas aconteceram. Devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, mensurado e medido, a quantidade, coloração e forma. Então sabe aquela coisa, por exemplo, de a pessoa que está cuidando, o enfermeiro que está cuidando, fala assim, fez xixi? De que cor? Especialmente a pessoa que está com cuidado que necessita verificar as expressões físicas. Então, quem está no CTI, por exemplo, ou enfermeiro de CTI, ele sempre tem esse cuidado, especialmente quem está com sonda, para ver se a pessoa fez xixi, se o xixi está claro, fez puro, fez peço, tem sangue, não tem sangue. Então é preciso anotar. E anota quanto de xixi essa pessoa fez. Alguns de vocês podem achar isso estranho, mas não existe realmente essa medida. Quanto de xixi a pessoa fez ao longo do dia, ou quanto ela fez à noite. Porque é preciso verificar como andam as funções fisiológicas dessa pessoa. A quantidade, no caso, de mililitros, litros, que são a medicação, ou as próprias expressões, ou a expressão, por exemplo, de líquidos que essa pessoa pode tomar. Então você vai anotando isso tudo, porque tem gente que pode tomar por dia, por exemplo, 100 mililitros de água só. Tem gente que pode tomar 500 mililitros de água, à medida que for dando, que for sendo entregue aquela pessoa, vai anotando o quanto que foi entregue. Então, 7 horas da manhã tomou 10 mililitros de água, 9 horas da manhã tomou 20 mililitros de água. E aí você vai, se for no CTI, por exemplo, tem muito esse cuidado, mas em outros setores também, de falar, olha, vamos esperar mais um pouquinho, porque você pode tomar só 200 por dia, você já tomou quase 100, e ainda são 11 horas da manhã. E por dia, gente, é 24 horas. O paciente vai pensar que são 12 horas, porque dia, ele está lá num estado difícil, e aí você tem que falar, não, durante o dia, e a noite, ainda falta a noite toda. Então você vai anotando isso tudo de forma bem clara. Não conter termos que dêem conotação de valor. Lembra que eu disse a vocês? Não façam juízos de valor. Então, vocês têm que ser mais específicos. Então, bem e mal não são informações que vão te dar exatamente a questão de como o paciente está evoluindo ou involuindo. Então, ele evoluiu pouco, evoluiu muito. Não, a febre passou para tanto, a febre diminuiu tanto, aumentou a produção urinária em tanto, diminuiu a produção urinária em tanto. Você coloca exatamente o quantitativo. Então, aumentou um pouco a produção urinária. Não, aumentou a produção urinária na relação a ontem em 20 ml. É tudo hipótese, viu gente? Então, você tem que anotar com muito cuidado. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Então, lembra, vocês vão usar as siglas e abreviaturas que sejam específicas dos jargões da profissão. Vocês não vão colocar, por exemplo, o muito com MT. Não vão colocar, por exemplo, o pequeno com PQ. Não vão colocar brevemente com breve M tracinho. Não. É só na literatura específica da profissão de vocês. o resto tem que ser tudo escrito normal. Não vão fazer abreviaturas. Não vão passar vergonha e vão ser maus profissionais. Devem ser referentes aos dados simples que não requerem o maior aprofundamento científico. Então, as análises e diagnósticos não são feitas no formulário ou numa ficha de observação e anotação de intermagem. Não. Isso é só anotações simples. O que precisa ser estudado, o que precisa ser diagnosticado, não se anota aí. Então, estes são os 18 pontos que devem conter numa anotação de intermagem e observação de intermagem. Muita gente conhece também, ou às vezes os hospitais acabam tomando o formulário de leito, por exemplo, como essa ficha de anotação e observação de intermagem. Eu trouxe aqui, então, um modelo de dentre vários e números que existem, gente, de ficha anamnese. Então, aqui, essa já vem com os pontinhos e a maioria vem assim, gente, com os pontos a serem preenchidos e você vai preenchendo aquilo. Aquele que não for possível preencher ou que não tiver informação disponível, você então passa um tracinho em x, não deixe em branco. A não ser que a pessoa, por exemplo, e-mail, depois eu passo o e-mail. Aí sim, você pode deixar ele em branco para depois ser colocado o e-mail, mas o resto já passa em tracinho, já passa um x, mostrando que ali não tem informação nenhuma para depois ninguém colocar informações a mais dentro dessa ficha dessa pessoa. E aí, gente, do formulário eu não trouxe porque o formulário é muito específico, ele depende muito da clínica, ele depende muito do hospital, depende muito daqueles 18 pontos, quais vão estar realmente inseridos, como que vai ser feito, como ele é produzido a sete mãos, eu não tive acesso, a sete mãos quando a gente diz é por várias pessoas, a gente quer dizer que a sete mãos mesmo não, por várias pessoas, então eu não tive acesso a eles. Então, gente, olha aqui, quando a gente viu a questão da correspondência e a gente viu a questão desses formulários, são os documentos com os quais vocês mais vão usar a língua portuguesa escrita. Então, ela deve ser muito bem feita. As palavras devem estar escritas corretamente. Vocês precisam ter competência no uso da língua portuguesa escrita. Se algum de vocês tem dificuldade, vocês vão ter que buscar recursos para melhorar essa dificuldade que vocês têm. E aí, por fim, quando a gente fala em tratar o outro, quando a gente fala em correspondência, quando a gente fala em entrevistas, quando a gente fala em preencher formulários, a gente fala em tratar a outra pessoa. E aí, eu vou trabalhar com vocês, finalizando isso, a questão dos pronomes, que são as formas que nós temos para tratar as pessoas, para lidar com as pessoas. Então, os pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos. Por exemplo, o homem, homem é um substantivo. Andréia é um substantivo. Quando alguém se refere a ele, é um pronome substantivo. Quando alguém se refere, quando vai se referir a mim, a ela, é um pronome substantivo. Quando diz você, Andréia, é professora do colégio de teorema, o você é um pronome. Porque está substituindo o meu nome, Andréia. E aí, nós temos, vocês já viram isso, na língua portuguesa, quando você estudava na escola, nós temos os pronomes que são ligados as pessoas do discurso, nós temos caso reto, oblíquo, e oblíquos, pessoal do caso oblíquo, tônico. Isso quer dizer o que, gente? Que para cada uma dessas pessoas, a primeira coluninha, as pessoas do discurso, eu tenho pronomes específicos para tratar. Eu ouvi uma pessoa dizendo outro dia, muito engraçado, que o português é difícil de aprender, porque enquanto no inglês nós temos poucas maneiras de tratar, por exemplo, a pessoa, o você, em inglês, é you. Aqui em português, nós temos tu, o vós, que complica um pouquinho mais. E esses pronomes, eles são a maneira como nós tratamos as outras pessoas, seja na linguagem oral, seja na linguagem falada, além de nós tratarmos nós mesmos, eu, Andréia, sou professora do Colégio Técnico Seccom. Vocês, que seriam, por exemplo, aqui nós não temos o vocês, a vira, nós não temos o vocês. Eles substituem o vós e o tu no você. Mas ainda, formalmente, a gente usa muito o você. Qual é a maneira como nós tratamos essas pessoas? Eu trouxe essa planilha como uma prédia, porque o que importa para nós é como você vai tratar essas pessoas na hora de usar os pronomes. Então, nós vamos tratar aqui dos pronomes de tratamento. Lembra o que eu falei com vocês quando nós estávamos falando nas correspondências? Como nós tratamos as pessoas nas correspondências? Mas também é a mesma maneira que nós vamos tratar essas pessoas na hora de lidar com elas, inclusive falando. Então, o pronome de tratamento é importantíssimo você escolher, porque você não pode usar qualquer um ou qualquer pessoa. Então, nós temos aqui o pronome de você, que é um tratamento mais familiar. Senhor e senhora, que é um tratamento de respeito. Senhorita, para moças solteiras. E aí, gente, aqui tem uma questão. Se você não sabe se a pessoa é solteira ou não, você não trata de senhorita, você trata de senhora. Se você sabe, você trata de senhorita. Isso, uma questão mais informal, viu, gente? Porque, por exemplo, uma juíza, ela pode ter 25, 26 anos, não, acho que 26, está muito cedo ainda. Não dá, para que tivesse sido a divulgar, dá. Então, 26 anos, e aí, você vai tratar de senhora ou senhorita? Não, existe um tratamento um pouco mais formal para reis, ou para autoridades maiores, tá? Que são vossa excelência. Então, se ela for solteira ou não, você vai tratá-la de vossa excelência. Vossa reverendíssima para os sacerdotes, vossa excelência para as altas autoridades, né? Vossa reverendíssima para os sacerdotes, vossa eminência para os perderrais, vossa santidade para o papa, vossa majestade para reis e rainhas, vossa majestade imperial para imperadores, vossa alteza para príncipes, duques e princesas, e vossa magnificência, como eu já informei para vocês, para os seitores de universidade, tá? E aí, para cada pronome, tem uma abreviatura, tá? Então, vossa excelência, a gente abrevia dessa maneira, vem ponto, ex e o azinho, que são para as autoridades governamentais, vossa magnificência para os seitores. Se for difícil, gente, lembrar qual é a abreviatura, pode escrever por extenso, não tem problema nenhum, tá? Ninguém vai achar ruim você escrever por extenso, não, a única obrigatoriedade de escrever por extenso é no vossa excelência para o presidente, para as altas autoridades, vossa alteza para príncipes e riquezas, vossa majestade, v ponto M para reis e imperadores, vossa reverendíssima, olha aqui, abreviatura interessante, v ponto heavy e o mar lá em cima, reverendíssima, vossa eminência e vossa santidade para o papa. Quando vocês virem essas abreviaturas, vocês não vão falar abreviado, vossa exa, não, é vossa excelência, tá? Não abreviem na hora de falar, na hora de escrever você pode abreviar, mas na hora de ler ou na hora de falar não se abrevia, tá? Galerinha, esse quadrinho aqui que eu trouxe, eu vou só passar rapidinho por ele, porque quando a gente voltar, eu vou entregar esse formulário para cada um de vocês, tá? Então vocês vão ter uma listinha com todos os destinatários, ou seja, com todas as pessoas com quem você pode se relacionar ou que você pode escrever uma carta em dia ou que você precise realmente saber. O vocativo, que é a maneira como você chama ele numa correspondência ou quando você chama ele na hora de conversar. O envelope ou endereçamento, que é o pronômico, que é a maneira como você vai identificar essa pessoa. O tratamento que você vai dar para ele, que nós vamos ver vossa senhoria, vossa santidade, vossa excelência, vossa reverentíssima e as abreviaturas. Então esse formulário vão ter todos os cargos, tá? Todas as funções que as pessoas ocupam e como você vai se tratar cada um deles. Eu vou pegar aqui, por exemplo, reitor de universidade, que é o último. Então como que eu chamo ele? Magnífico reitor. Como que eu vou endereçar o envelope? Excelentíssimo senhor, professor ou doutor Tulano de Tal, nosso paisal David Freire Shecker da Universidade de Tauna, magnífico reitor da Universidade de Tauna. Quando eu vou tratar dele, vossa magnificência. E aí, gente, eu coloquei aqui não se usa porque como eu mostrei aqui em cima, é difícil você fazer essa abreviatura. abreviatura. Então ela é raramente usada. Por isso que eu falei, se você não souber, pode escrever por extenso. Ela é raramente usada. Normalmente as pessoas escrevem aqui por extenso. Eu, por exemplo, já fiz cartas para outras pessoas, obviamente, para o reitor e eu não usei abreviatura. Eu preferi escrever por extenso. Não tem problema nenhum. Esse aqui é o restante do nosso quadro em que a maioria dos destinatários que a gente conhece ou tem relação vão estar nesse quadro que a gente chama de Excelentíssimo Senhor. Por exemplo, os prefeitos, os governadores, os procuradores, os deputados, os senadores, todos vão estar no Excelentíssimo Senhor. E por fim, continuamos nesse, naquela do Excelentíssimo Senhor. O prefeito está aqui embaixo, está no finalzinho porque é uma das, como eu disse a vocês, a gente sempre pega por base as maiores autoridades que existem no município. O prefeito é o maior das autoridades, então ele é Excelentíssimo. Ou os outros que vêm abaixo dele, o prefeito é maior, o presidente da Câmara é o maior, o chefe das varas do fórum é o maior, são os juízes, então você sempre vai usar o Excelentíssimo para eles. Todos que estiverem abaixo desse cargo, a gente vai usar o Ilustríssimo. Vou subir aqui um pouquinho mais. O Ilustríssimo é a primeira da nossa folhinha aqui. Vou subir. Aqui, olha, que é o primeiro. Então, os oficiais, os oficiais que não são prefeitos, que estão abaixo do prefeito, é que a gente vai usar, então, o Ilustríssimo. Acima do prefeito, que sejam governadores, que sejam presidentes, todos eles vão, a gente vai usar a questão do Excelentíssimo. e aqueles que são específicos, como os papas, os reitores, a gente usa o tratamento diferenciado, que é os que estão aqui nessa nossa folhinha. Então, olha aqui, de primeiro, que são oficiais até o coronel, funcionários graduados, são diretores, chefes de sessão, os secretários, a gente usa sempre o Ilustríssimo Senhor. Se você seguir aquele padrão para definir se é excelentíssimo ou se é ilustríssimo, a gente vai, vocês vão conseguir fazer. Então, o prefeito, o chefe da Câmara de Vereadores e os chefes do fórum, dos fóruns de cidade, são excelentíssimos. Todos que ocupam o Carlos abaixo dele vão ser Ilustríssimos. Então, esse formulário eu vou passar para vocês. Então, hoje eu trouxe ele aqui para vocês verem, terem uma ideia. Então, ele vai ficar com vocês quando a gente voltar. Já já tem o próprio, aqui tudo. E aí, vocês vão ter como consultar. E aí, galerinha, alunos e alunas, a gente vai, deixa eu soltar aqui, ok? A gente vai finalizando, então, com relação às correspondências e com relação aos formulários que vocês utilizam. Nós vimos, então, a parte final disso, que é o pronome como tratar essas pessoas, como a gente trata, como a gente lida com essas pessoas. Como eu disse, eu vou trazer o formulário para vocês. E eu vou deixar hoje as nossas atividades que vocês precisam fazer relacionadas a isso. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter que retomar algumas aulas para poder lembrar, né? E para poder seguir alguns padrões. Vocês vão fazer alguns tipos de correspondências e de documentos que nós vimos aqui nessas últimas aulas. Como eu disse lá no início, vai ter uma pontuação boa. Eu ainda não decidi certamente quanto, mas possivelmente metade do trimestre. Tá? Então, em torno de 20 a 25 pontos. Vai ter uma valer dessas correspondências. Mas elas precisam estar bem feitas. pode ser feito à mão ou digitado. Não tem problema. Só que eu vou precisar delas de maneira física ou por e-mail. Tá? Então, pode fazer de maneira física ou por e-mail. Podem mandar lá para o colégio ou podem enviar no meu e-mail. Tá? Não quero pelo WhatsApp porque eu preciso ver exatamente como ela está. Como que ela foi preenchida para ver a questão da estética. Lembra que eu disse a vocês que tem que ficar muito bem feito? Eu preciso que vocês tenham esse cuidado. Vou pegar aqui as nossas correspondências para vocês se lembrarem como que elas eram feitas ou quais delas a gente precisa para poder fazer. Tá bom? Tá bom? Meninas, então aqui estamos. O que nós vamos fazer, o que vocês vão fazer na verdade, são então as correspondências memorando, carta, ofício e requerimento. Tá? Estão memorando, carta, ofício e requerimento. Então, dentre todas aquelas que nós estudamos, vocês vão fazer quatro delas. Tá? Estão memorando, carta, ofício e requerimento. Lembrem-se daquelas questões todas que vocês têm que identificar, as quatro perguntas que têm que ser feitas, verifiquem se eles têm que ser numerados ou não, tá? Podem ser todos assuntos fictícios, não tem problema, tá? E eu espero vocês enviarem para a gente poder corrigir, tá bom? O prazo para vocês enviarem, gente, eu vou dar um prazo de 15 dias. Tá? Então, vocês vão enviar até o dia, deixa eu pegar o nosso calendário aqui, até o dia 11 de setembro, tá? É um prazo bem bacana para você fazer 11, ou para você fazer quatro formulários, quatro correspondências, tá bom? Galerinha, por hoje, então, é só, tá? A gente encerra a questão da correspondência, pode ser que vez ou outra eu volte nelas, como vocês viram, que eu voltei também na questão da narração, da descrição, então, vez ou outra a gente vai voltar não tem jeito, porque são aprendizagens que são cumulativas, tá bom? Espero que vocês estejam bem, se cuidem, tá? Estou esperando, então, os exercícios, viu, gente? Beijos para vocês, tchau, até a próxima!